Música Olá, boa tarde, eu sou Rafaela Dornas e começa agora o Inside. E você não pode perder no programa de hoje, o funk de MC Jane. Manobras radicais no campeonato de skate do Espaço Eco com o renomado atleta Pedro Barros. E ainda dicas e truques de automaquiagem para a noite. Fique por dentro. Com demonstrações incríveis, o Espaço Eco promoveu o segundo campeonato de skate e arte radical. O programa Inside agora vai mostrar para você tudo o que rolou no segundo campeonato de skate aqui do Espaço Eco. Que foi uma mistura de esporte radical com arte urbana. Vamos nessa? Vamos conferir? Fique por dentro. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda veio o mundo... Estou aqui do lado de dois peras, André Barros e Pedro Barros. Campeões de skate. André, é uma satisfação muito grande ter um filho no skate também, seguindo as tradições, né? É, na verdade, assim, ó, eu sou coadjuvante nessa história, né? O Pedro realmente é competidor, eu sempre fui skatista, mas só de free skate mesmo, né? Tipo, só para andar, é o nosso estilo de vida. Tenho 17 anos, né? Sou de Florianópolis e me profissionalizei faz 3 anos agora. Já ganhei o X-Games, sou duas vezes campeão mundial. E acho que o maior prazer do skate, para mim, não é ser campeão de nada, não é ganhar nada. É ter o meu pai sempre do meu lado, minha família, meus amigos onde eu moro. E estar sempre tendo o prazer de andar junto com eles e me divertir o máximo possível. Essa é a dupla de sucesso. Começou com esse aqui. E esse aqui está dando sequência. Curte skate? Então, fique por dentro que tem muito mais aqui no Programa Insight. Vamos nessa! Quando começou essa paixão pelo skate? Meu irmão mais velho, não o Wagner que está aqui, o outro mais velho, já andava de skate. Daí botou a gente para andar. Foi um dos meus primeiros brinquedos, assim. Foi, tipo, o amor à primeira vista. Como que Brasília é reconhecida nacionalmente no skate? Pô, Brasília, velho. Qualquer skatista de street do Brasil, velho, ama esse lugar aqui. Pra arquitetura, calçada lisa, tem muito lugar na rua pra andar de skate. A gente que é de street, pra gente é, pô, paraíso, velho. Uns tempos pra cá eu tenho convivido bastante com a galera aqui. Esse tipo de evento tem rolado bastante. Então, me sinto em casa, pra caramba. Aqui é... Tá legal, a cena tá bem legal. O mundo do skate, ele é composto por uma faixa etária indefinida. Porque tem a molecada que começa muito cedo e tem os coroas dos skates. Agora eu vou conversar aqui com o Vicaquinho. 14 anos o moleque e já manda muito bem. Vicaquinho, pratica o skate desde quantos anos? Não sei, assim, eu acho que com uns dois anos ele já me botava em pé no skate, não sei. O mais importante do skate é o apoio da família, eu acho, né? Porque poucas pessoas têm esse apoio que eu tenho. Nani Estrela representando as mulheres no mundo do skate. Nani, cada vez mais as mulheres também praticam skate, né? Sim, as meninas antes andavam mais de ladeira, agora elas também estão dominando o universo do vertical. Percebendo isso, a gente conseguiu incluir a categoria feminina aqui no Arte Radical. A gente quer que esse evento sirva como uma plataforma para mostrar como que o Esporte Radical tem espaço na cidade, como que a gente precisa de mais infraestrutura de skate. Momento da Economia, um oferecimento Banco de Brasília BRB. Brasília comemora aniversário de 52 anos e a história do BRB se confunde com a história da cidade, não é mesmo? É verdade. O BRB, que é o Banco do Brasília, o Banco dos Brasiliense, completa também esse ano 46 anos. Então, ele praticamente nasceu com o nascimento da cidade. Desde então, o BRB vem apoiando todos os eventos da cidade e ele se identifica com a população, o que é mais importante para que as coisas deem certo. E o sucesso nosso, nós atribuímos essa parceria com os brasileiros de uma forma geral. Legal. E o BRB também está patrocinando a sexta maratona de revezamento, né? Apoiando o esporte, além da curva com o basquete e também a Bienal do Brasil do Livro. O BRB, ele se identifica muito com o esporte. É uma bandeira que nós entendemos que é estratégico para o Banco, porque está alinhado muito a qualidade de vida das pessoas e também a parte cultural, como a Bienal, que nós entendemos que é importante que o desenvolvimento, ele atrelado ao conhecimento das pessoas. Bacana para finalizar uma mensagem ao aniversário de Brasília. Eu acho que temos que celebrar, né? Falar para todos os brasileiros que celebrem, comemorem, porque é uma cidade que deu certo, é uma cidade do presente e do futuro, e que nós estamos orgulhosos de estarmos aqui, trabalhando no BRB, defendendo essa bandeira e acreditando que o sucesso de Brasília também é o nosso sucesso. A Selma também é do BRB e participa do programa Vida Ativa e acabou de chegar aqui da corrida, na sexta maratona de revezamento. Conta aí como é que foi. Tranquila, volta, descida, nosso grupo era um grupo de oito pessoas, foi tranquilo. Legal, fala para a gente sobre esse programa Vida Ativa que você participa do Banco. Vida Ativa é um programa que já estou há dois anos, você tem que ir pelo menos duas vezes por semana treinar, e tem que ter duas corridas oficiais por ano. O que você acha desse apoio ao esporte, esse incentivo à saúde do banco? É excelente. Acho que toda empresa tem que fazer, que além de interagir com os outros colegas do banco, você ainda conhece novos amigos. Por que você resolveu participar aí da corrida? Porque, bom, eu comecei nesse negócio de corrida porque eu estava com a saúde meio debilitada, né? E aí o banco incentivou a fazer academia, eu comecei a fazer academia, correr, e aí foi isso. Daqui a pouquinho, não perca dicas de automaquiagem para a noite e a funkeira brasiliense que tem feito o maior sucesso pelo país, MC Jane. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!